Olha um cara suspeito de cometer estelionato, acaba de ser preso em Teresina, ao vivo! O repórter Chico Filho traz mais detalhes aí, Chico Filho, picaretagem grande, 171 estelionato. O que é que você conta daí, Chico? De cola daí! Olá, Beto Rego, muito boa tarde. Boa tarde pra você que tem em casa e acompanha o Balanço Geral. Beto, olha só essa história. Sujeito, Beto, ele costumava comprar carros. Só na hora de pagar, o que ele fazia? Ele falava pra vítima que estava vendendo o carro, que iria no banco fazer o depósito, naquele envelope. Lembra daquela modalidade? Fazer o depósito no envelope, só que dentro do envelope não tinha nada. Puro vento. Quando a pessoa, é claro, já não estava mais com o carro e ele já estava a quilômetros de distância, aí então que a pessoa que vendeu o veículo se deparava então em uma situação de vítima de um golpe. Só que o seguinte, o Betão e o Amarildo e os demais policiais aqui da DECAP já procuravam por este homem desde a época que eles trabalhavam lá no quarto distrito, no Parque Piauí. Isso já faz muito tempo, inclusive. E aí ele chegava em uma casa. Cadê fulano? Ah, fulano passou por aqui, tá com cinco minutos que saiu. Chegava em outra casa. Cadê esse crano? Saiu daqui ontem e disse que não quer mais voltar. De repente, o pessoal da DECAP passando pelo centro de Teresina, quando bate o olho em uma pessoa em meio de setenas. Logo, os policiais o reconheceram e deram o cumprimento ao mandado de prisão. Delegado Emir Maia, o diretor aqui da DECAP, vai nos contar mais detalhes desta história. Delegado, boa tarde. Realmente foi assim que aconteceu? Boa tarde. Sim, realmente você descreveu os fatos na sua literalidade. Eslanjo não é só dado a prática de comprar carros, mas ele também, Beto, ele ia nas locadoras de veículos, ele alugava o carro, depois ele fazia um depósito vazio, sem nada, entregava o comprovante, dizendo para o locador que o carro havia sido pago. Ele já era conhecido aqui do Betão e do nosso chefe Amarildo Carlos e hoje, graças a Deus, na rua Olavo Bilac, a equipe do departamento iria passando quando o avistou. Foi dado voz de prisão e ele está aqui agora no DECAP sendo encaminhado para a central de flagrantes, onde ele responde por vários crimes de senhor Leonato, inclusive com o mandado de prisão em aberto. Tá ligado? Toda a experiência que o senhor tem juntamente com os integrantes da sua equipe, a cabeça de vocês é como se fosse praticamente um banco de dados, né? Que os policiais, assim que avistaram, há muito tempo já estavam à procura deste rapaz, mas em meio à multidão no centro de Teresina, assim que os policiais viram ele, já fizeram reconhecimento, pararam, fizeram abordagem e deram cumprimento ao mandado de prisão. O meu amigo Chico, eu tenho a felicidade de ter aqui dois expoentes, Amarildo Carlos, com a vasta experiência no mundo policial, no mundo do crime, aliado ao Betão. São dois agentes que eu tenho diuturnamente em campo e que vivem de fazer polícia, ato contínuo, todos os dias. Então, para eles, isso é uma prática useira e vezeira. Eles avistam um criminoso de longe. E estamos aqui dando cumprimento a diversos mandados de prisão, que é o nosso dever aqui no departamento de capturas. Ok, muito obrigado, delegado Emimai. Vamos perguntar aqui para ele se ele quer falar algo em sua própria defesa. Você quer falar algo em sua defesa, aqui no Ao Vivo? Não. Você prefere se manter calado? Você não sabia que tinha um mandado de prisão contra a sua pessoa? Não. Se você soubesse, qual seria a sua atitude? Eu apresentava. Olha só, Beto, amigo telespectador, está aqui o Amarildo. O Betão, ele já está resolvendo outras situações para cumprimento de outros mandatos. Agora, Amarildo, aqui já foi mais um preso no dia de hoje e vocês já estão se articulando para dar cumprimento a outros mandatos. Perfeitamente. Tem outras determinações do delegado Emimai para a gente dar cumprimentos a outras prisões. E eu acredito que nas próximas horas vai acontecer mais prisões aqui pela delegacia. Tá ok, muito obrigado. Amarildo Carlos, também o Betão que já está, já planejando o cumprimento de outros mandatos. Aqui o diretor do Decap, o delegado Emimai, a Beto e o amigo telespectador. Aqui são tiras da pesada. Voltamos ao vivo aos estúdios do Balanço Geral. Com você, Beto Rigo. Ok, parabéns aí o trabalho desses policiais, grandes heróis da lei. Parabéns o delegado Emimai, todo o pessoal aí. Rapaz, e é como o Chico falou, né? Eles têm um HD bom, viu? A memória é boa e um HD bom. Porque viram o menino e dizem, olha quem vai passando ali. Olha, olha, olha. Ei, para aí. Esteja preso. Picareta. Eita, o cara já saiu do estágio de ninja para já ser quase um samurai, né? É, rapaz, isso aí para aplicar um golpe é danado. O cidadão luta para comprar um carro e não consegue. O vagabundo, ele compra um carro só no checho, só na lábia, só no engano. Me é que pode, rapaz. É, meu filho, pelo menos agora já tinha aí. Tinha uma vara atrás dele, né? Uma vara de justiça enorme atrás dele. E agora, por conta dessa vara, que tinha mandado de prisão para ele, ele vai dar um time, vai curtir umas férias na cadeia! No Chimidrovski!